Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir, o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. E chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Sara, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir, o mais alto que eu puder. Só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidades, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Entra na minha casa, entra na minha vida. accounts de Deus. Atra em mim, você puxa e eu tenho um milagre em mim. Senhor, eu sei que eu preciso De ir em tua casa e te adorar Senhor, eu sei que necessito Buscar tua presença, eu sei que vou te encontrar Senhor, eu sei que eu preciso De ir em tua casa e te adorar Senhor, eu sei que necessito Buscar tua presença, eu sei que vou te encontrar Alegrei-me quando disseram Vamos à casa do Senhor De todo o coração eu me entrego Olhando pro alvo Senhor, o que eu quero é te exaltar Senhor, o que eu quero é te louvar Senhor, em teus pés eu quero me prostrar E te adorar, Senhor Senhor, o que eu quero é te exaltar Senhor, o que eu quero é te louvar Senhor, em teus pés eu quero me prostrar E te adorar, Senhor Senhor, eu sei que eu preciso De ir em tua casa e te adorar Senhor, eu sei que necessito Buscar tua presença, eu sei que vou te encontrar Senhor, eu sei que vou te encontrar Alegrei-me quando disseram Vamos à casa do Senhor Senhor, o coração eu me entrego Olhando pro alvo Senhor, o que eu quero é te exaltar Senhor, o que eu quero é te louvar Senhor, em teus pés eu quero me prostrar E te adorar, Senhor Senhor, o que eu quero é te exaltar Senhor, o que eu quero é te louvar Senhor, em teus pés eu quero me prostrar E te adorar, Senhor Venho a ti, ó Deus Trazer as primícias Que eu preparei Pra te entregar Em teu altar De tudo que me deste A primeira parte eu quero devolver Pra ti, meu Senhor Com muita alegria Eu reconheço Que tudo vem de ti E sei que tuas promessas Em minha vida Vão se cumprir Tuas primícias, ó meu Deus Eu venho trazer Os primeiros frutos Minha fidelidade a ti Eu separei Eu separei o meu melhor Para te honrar Pois em minha vida O Senhor está Tuas primícias, ó meu Deus Eu venho trazer Eu venho trazer Os primeiros frutos Minha fidelidade a ti Eu separei o meu melhor Para te honrar Pois em minha vida Pois em minha vida O Senhor está Em primeiro lugar Não tocarei, Senhor Naquilo que é Deus Serei fiel Serei fiel a ti Pois este é o meu prazer E tudo que Em minhas mãos ficar O Senhor vai abençoar Tuas primícias, ó meu Deus Eu venho trazer Tuas primícias, ó meu Deus Os primeiros frutos Minha fidelidade a ti Eu separei o meu melhor Para te honrar Pois em minha vida Pois em minha vida O Senhor está Tuas primícias, ó meu Deus Eu venho trazer Os primeiros frutos Minha fidelidade a ti Eu separei o meu melhor Para te honrar Para te honrar Pois em minha vida O Senhor está Em primeiro lugar Com as primícias, ó meu Deus Eu venho trazer Eu venho trazer Os primeiros frutos Minha fidelidade a ti Eu separei o meu melhor Para te honrar Pois em minha vida O Senhor está O Senhor está Em primeiro lugar Eu venho trazer Eu venho trazer Não me canso de dizer, não me canso de falar Grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida Não tem como esquecer, eu vou sempre me lembrar De suas maravilhas e de seus milagres O Senhor me exaltou, o Senhor me levantou Me livrou dos meus temores e me alegrou O Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou Me abre o seu bom tesouro, és o Deus eu sou Eu quero te agradecer Pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim Pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim Não me canso de dizer, não me canso de falar Grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida Não tem como esquecer, eu vou sempre me lembrar De suas maravilhas e de seus milagres O Senhor me exaltou, o Senhor me levantou Me livrou dos meus temores e me alegrou O Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou Me abençoou, o Senhor me mandou mesmo Eu eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim Eu quero te agradecer Pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim Apesar das minhas fraquezas Eu faço um compromisso com o Senhor De ser fiel E não fazer mais a vontade da minha carne Mas a vontade do Senhor em mim Por isso eu te peço, Senhor Sela este compromisso Eu sei que se eu te obedecer E se tua voz eu ouvir E seus mandamentos guardar Serei Bendito por onde eu passar As suas bênçãos vou receber O teu favor vai me alcançar Eu sei Pois eu confio nas promessas Que tu tens pra mim Eu faço um compromisso De ser fiel a ti Até o fim Enche-me com teu Espírito Derrama em mim A tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrama em mim A tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Eu quero andar contigo, Senhor Eu quero andar contigo, Senhor Eu sei que serei Bendito por onde eu passar As suas bênçãos vou receber O teu favor vai me alcançar Eu sei Pois eu confio nas promessas Que tu tens pra mim Eu faço um compromisso De ser fiel a ti De ser fiel a ti Eu quero andar contigo, Senhor Eu vou fazer tua vontade Andar na tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Respira-me com teu Espírito Respira-me com teu Espírito Perdoe-me com teu coração Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tentaram sim Mataram os meus sonhos Frustrar os teus planos Não conseguiram Me perseguiram Tentando me destruir Mas eu olhei pro alvo E prossegui O Senhor firmou os meus passos Sobre uma rocha me fez subir Me deu força e coragem Pra vencer Me toma em teus braços A tua voz eu posso ouvir Eu sinto tua glória E seu poder A minha fidelidade A minha obediência Sempre vai tocar O coração de Deus A minha santidade Me leva em tua presença Eu amo tua casa Eu sou filho teu O Senhor firmou os meus passos Sobre uma rocha me fez subir Me deu força e coragem Pra vencer Me toma em teus braços A tua voz eu posso ouvir Eu sinto tua glória E seu poder A minha fidelidade A minha obediência A minha obediência Sempre vai tocar O coração de Deus A minha santidade Me leva em tua presença Eu amo tua casa Eu sou filho teu Eu amo tua casa A minha fidelidade A minha fidelidade A minha obediência Sempre vai tocar O coração de Deus A minha santidade Te leva em tua presença Eu amo tua casa Eu sou filho teu Eu sou filho teu Eu sou filho teu Quero entrar em tua presença E ver em tua presença Eu sou filho teu Eu sou filho teu Eu sou filho teu Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar No teu rio de amor No teu rio de amor Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Quero entrar em tua presença Mais intimidade Mais intimidade Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar No teu rio de amor No teu rio de amor Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar No teu rio de amor No teu rio de amor Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Quero entrar em tua presença Quero entrar em tua presença Viver em santidade Viver em santidade Viver do teu espírito, Senhor Quero ter experiência Ter mais intimidade Mergulhar no teu rio Eu vou mergulhar No teu rio de amor No teu rio de amor Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar No teu rio de amor No teu rio, Senhor Eu vou mergulhar Quero entrar em Tua presença, viver em santidade Viver em santidade, vencer do Teu Espírito, Senhor Quero ter experiência, ter mais intimidade Mergulhar no Teu rio eu vou Quero entrar em Tua presença, viver em santidade Viver em santidade, vencer do Teu Espírito, Senhor Quero ter experiência, ter mais intimidade Mergulhar no Teu rio eu vou Eu vou, vou mergulhar no Teu rio de amor No Teu rio de amor Eu vou, vou mergulhar Eu vou, vou mergulhar no Teu rio de amor No Teu rio de amor Eu vou, vou mergulhar Eu vou, vou mergulhar no Teu rio de amor No Teu rio de amor Eu vou, vou mergulhar Eu vou, vou mergulhar Eu vou, vou mergulhar No Teu rio de amor No Teu rio de amor Eu vou, vou mergulhar No Teu rio de amor Minha herança está em Ti Te conquistar, te possuir Eu vou me lançar aos Teus pés Eu vou, vou mergulhar Eu vou, vou mergulhar A Tua unção está em mim Se eu for fiel até o fim Eu não vou medir esforços Para receber o que Tu tens pra mim Eu tomo posse da minha herança Sou herdeiro da promessa de Deus Eu tenho fé e confiança Que eu já recebi tudo aquilo que é meu A minha herança está em Ti Te conquistar, te possuir Eu vou me lançar aos Teus pés Eu vou Te servir A Tua unção está em mim Se eu for fiel até o fim Eu não vou medir esforços Para receber o que Tu tens pra mim Eu tomo posse da minha herança Sou herdeiro da promessa de Deus Eu tenho fé e confiança Que eu já recebi tudo aquilo que é meu Eu tomo posse da minha herança Sou herdeiro da promessa de Deus Eu tenho fé e confiança Que eu já recebi tudo aquilo que é meu Eu tomo posse da minha herança Sou herdeiro da promessa de Deus Sou herdeiro da promessa de Deus Eu tenho fé e confiança Que eu já recebi tudo aquilo que é meu Eu tomo posse da minha herança Eu sou herdeiro da promessa de Deus Eu sou herdeiro da promessa de Deus Eu tenho fé e confiança Que eu já recebi tudo aquilo que é meu Eu sou herdeiro da promessa de Deus 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 Eu vou me lançar aos teus pés, eu vou te servir A tua unção está em mim, se eu for fiel até o fim Eu não vou medir esforços para receber o que tu tens pra mim Eu tomo posse da minha herança, sou herdeiro da promessa de Deus Eu tenho fé e confiança, que eu já recebi tudo aquilo que é meu A minha herança está em ti, te conquistar, te possuir Eu vou me lançar aos teus pés, eu vou te servir A tua unção está em mim, se eu for fiel até o fim Eu não vou medir esforços para receber o que tu tens pra mim Eu tomo posse da minha herança, sou herdeiro da promessa de Deus Eu tenho fé e confiança, que eu já recebi tudo aquilo que é meu Eu tomo posse da minha herança, sou herdeiro da promessa de Deus Eu tenho fé e confiança, que eu já recebi tudo aquilo que é meu Eu tomo posse da minha herança, sou herdeiro da promessa de Deus Eu tenho fé e confiança, que eu já recebi tudo aquilo que é meu Eu tomo posse da minha herança, sou herdeiro da promessa de Deus Eu tenho fé e confiança, que eu já recebi tudo aquilo que é meu Eu tomo posse da minha herança, sou herdeiro da promessa de Deus Eu tomo posse da minha herança, sou herdeiro da promessa de Deus A minha herança está em ti, te conquistar, te possuir Eu vou me lançar aos teus pés, eu vou te servir A tua unção está em mim, se eu for fiel até o fim Eu não vou me lançar, sou herdeiro da minha herança, sou herdeiro da promessa de Deus Eu tenho fé e confiança, que eu já recebi tudo aquilo que é meu A minha herança está em ti, te conquistar, te possuir Eu vou me lançar aos teus pés, eu vou te servir A tua unção está em mim, se eu for fiel até o fim Eu não vou me lançar, eu não vou medir esforços Eu não vou medir esforços para receber o que tu tens pra mim Eu tomo posse da minha herança, sou herdeiro da promessa de Deus Eu tenho fé e confiança, que eu já recebi tudo aquilo que é meu Eu tomo posse da minha herança, sou herdeiro da promessa de Deus Eu tenho fé e confiança, que eu já recebi tudo aquilo que é meu Eu tomo posse da minha herança, sou herdeiro da promessa de Deus Eu tenho fé e confiança, que eu já recebi tudo aquilo que é meu Eu tomo posse da minha herança, sou herdeiro da promessa de Deus Eu tenho fé e confiança, que eu já recebi tudo aquilo que é meu Tudo aquilo que é meu Eu tenho fé e confiança, que eu já recebi tudo aquilo que é meu Senhor, eu quero te obedecer Na tua casa te honrar No teu altar te oferecer Uma oferta que vai te tocar Pode pedir, eu estou aqui Coração aberto, eu vou me lançar No monte hoje eu vou subir O meu Isaac eu vou te entregar Aquele que semeia pouco, pouco também colherá Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá Deus ama quem dá com alegria A minha fé agrada a Deus Eu tenho certeza e convicção Que o Senhor já me respondeu Pode pedir, eu estou aqui Coração aberto, eu vou me lançar No monte hoje eu vou subir Com o meu Isaac eu vou te entregar Aquele que semeia pouco, pouco também colherá Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá Deus ama quem dá com alegria Deus ama quem dá com alegria A minha fé agrada a Deus Eu tenho certeza e convicção Eu tenho certeza e convicção Que o Senhor já me respondeu Aquele que semeia pouco, pouco também colherá Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá Deus ama quem dá com alegria A minha fé agrada a Deus Eu tenho certeza e convicção Que o Senhor já me respondeu O Espírito Santo vem me consolar As minhas lágrimas As minhas lágrimas Vem me enxugar As minhas fraquezas Entrego a Ti Espírito Santo Intercede por mim Eu não quero perder Tua graça Eu não quero Te entristecer Leve as minhas orações a Deus Quero ser cheio do Teu poder Espírito Santo Me enche Renova-me Sonda-me Vê se há em mim algum caminho mau Espírito Santo Venha fazer morada em mim Espírito Santo Espírito Santo Preciso ser cheio Para prosseguir Estou aqui pra Te buscar Enche-me E até transbordar Eu não quero perder Tua graça Eu não quero Te entristecer Leve as minhas orações a Deus Leve as minhas orações a Deus Quero ser cheio do Teu poder Espírito Santo Me enche Renova-me Sonda-me Vê se há em mim algum caminho mau Espírito Santo Espírito Santo Venha fazer morada em mim Espírito Santo Preciso ser cheio Para prosseguir Estou aqui pra Te buscar Enche-me 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 Até transbordar Espírito Santo Venha fazer morada em mim Espírito Santo Espírito Santo Preciso ser cheio Para prosseguir Estou aqui pra Te buscar Enche-me Até transbordar Enche-me Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus Vou me oferecer como uma oferta em teu altar Vou me entregar a ti Eu quero te obedecer, te obedecer Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus Vou me oferecer como uma oferta em teu altar Vou me entregar a ti Eu quero te obedecer, te obedecer Eu quero fazer uma aliança com o Senhor Inquebrável, inabalável Eu quero fazer uma aliança com o Senhor Meu Deus De ser fiel até o fim Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus Vou me oferecer como uma oferta em teu altar Vou me entregar a ti Eu quero te obedecer, te obedecer Eu quero fazer uma aliança com o Senhor Inquebrável, inabalável Eu quero fazer uma aliança com o Senhor Meu Deus Meu Deus De ser fiel até o fim Eu quero te ver Eu quero te obedecer, poder Eu quero te obedecer, Master Até o fim O teu altar é lugar de entrega De adoração O teu altar é lugar de sacrifício Lugar de santidade e comunhão O teu altar é lugar de curar O teu altar é lugar de libertação Eu quero estar Eu preciso estar Estou disposto a te ofertar A minha vida Eu quero estar Eu quero tuas bênçãos E reconheço Só podem vir de ti Senhor O teu altar é lugar de curar O teu altar é lugar de libertação Eu quero estar Eu preciso estar Estou disposto a te ofertar A minha vida Eu quero estar Na tua casa Pai Te adoro A cada dia Me entregando Vou dar o melhor de mim Vou me sacrificar Vou me sacrificar O teu altar Eu vou pagar Eu vou pagar Eu vou pagar o preço Eu quero tuas bênçãos E reconheço Só podem vir de ti Senhor O teu altar é lugar de curar O teu altar é lugar de curar O teu altar é lugar de curar